Olá gente, tudo bem? Eu sou o Paulo, como vocês conhecem. Eu sou o Carlos Eduardo. Esse aqui é o Carlos Eduardo, garoto de 16 anos de idade. Estou fazendo esse vídeo aqui porque esse garoto é de Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia. Ele está morando na rua há um ano, passa o dia na praia, almoça no restaurante porque dão comida para ele duas vezes ao dia, mas ele dorme na rua. Segundo ele disse, uma pessoa de nome Jefferson trouxe ele para Salvador para trabalhar e ele perdeu o contato com a família. Ele tem medo e receio de falar com a polícia ou com alguém da prefeitura, ele tem medo. Então eu peço a você que mora em Santo Antônio de Jesus, que tem um filho chamado... Carlos Eduardo. Qual o nome da sua mãe? Mariana de Santo Reis. Pode repetir? Mariana de Santo Reis. Mariana de Quiabada. Ela é filha do Quiabada, né? De Quiabada, minha avó. O nome da avó dele é Quiabada, né? Chamam de Quiabada em Santo Antônio de Jesus. É um garoto bom, super educado. Você que mora em Santo Antônio de Jesus e conhece esse garoto... Tira a mão do rosto. Entre em contato até mesmo comigo pelo WhatsApp 7198-337-4749. Você pode entrar em contato que ele fica aqui no Rio Vermelho, olha. Aqui, gente, é onde se realiza a festa de Emanjá todo ano, dia 2 de fevereiro. Esse é o lugar que ele costuma ficar. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Esse é o Carlos... Valeu. Carlos Eduardo. Tchau. Tchau.